Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso canal e você que não é um de nossos inscritos, não é um de nossos seguidores, você que nunca me viu na vida, seja bem-vindo. Para você que precisa falar conosco, falar com nossa equipe, falar a respeito de assessoria, consultoria, algum tipo de serviço ou orientação, entre em contato com o nosso Instagram. Através do nosso Instagram, você vai conseguir falar conosco, conosco diretamente, ok? Antes de mais nada, quero dizer que esse vídeo é patrocínio de Avitrim. O site Avitrim é um dos melhores sites do mercado digital, que fala sobre NFT, fala sobre Metaverso, sobre Facebook, sobre vários outros temas abordados no mercado global. Nós temos aqui, você que tem amigos em outros países e você que quer, sabe, dar uma dica, dar uma orientação para eles, não esqueça, oriente esse site para eles, mas meus amigos não sabem ler português, não sabem falar na língua nossa nativa, não tem problema. Olha, esse site ele é feito em inglês, ele é traduzido também para francês, para italiano, para português e Portugal, para russo e para espanhol, tudo bem? Então, fica esse patrocínio aí. Agora, vamos direto ao nosso assunto. O nosso assunto é o seguinte, um de nossos seguidores, ele perguntou, inscritos, né? Um de nossos inscritos, ele perguntou, O Lopes, eu aluguei 10 milhões de seguidores nos grupos de vocês e eu não estou sabendo como achar as minhas publicações feitas, que foram feitas nos grupos. Como assim, Lopes? Olha, ele tem um canal muito grande aqui no YouTube, aqui no Brasil, do YouTube, e ele divulga os vídeos do canal do YouTube dele em grupos da nossa empresa, de nossa empresa. Então, ele chegou e ele não está conseguindo achar as postagens dele. E aí eu falei, ó, amanhã eu farei um tutorial para você e eu vou te mandar esse tutorial e você e todos os demais inscritos no nosso canal, seguidores, irão acompanhar e irão aprender. Espero que você possa estar desfrutando de todas as nossas aulas. E você que está agora, neste momento aí, já deixe seu like, porque neste momento você vai aprender como identificar todas as postagens, todos os resultados dentro de um grupo a qual você está alugando, você está fazendo ali a alocação. Então, mais você que é um de nossos clientes, seja bem-vindo à melhor aula do mercado. Vamos lá. Então, vamos analisar este grupo aqui. Nós estamos no grupo Galera de Deus, Galera do Grau. Este grupo tem exatamente 402 mil membros, tudo bem? E 200 e poucos membros. Então, vamos pegar aqui o Flávio. Eu estou aqui no grupo, certo? Este é o grupo. Se você for ver aqui, você vai ver um grupo aqui. Então, nunca faça isso, porque se você fizer isso, você vai ser banido dos grupos. A pessoa chega e coloca os links. Então, acaba sendo banido. Entendeu? Então, vamos lá. Olha que dica legal, hein? Dica legal. Inclusive, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, para você nunca mais perder as nossas aulas, o nosso melhor conteúdo e poder desfrutar da melhor aula do mercado do Facebook, principalmente. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Estamos aqui. Eu quero saber a respeito das últimas, de todas as postagens do Flávio. Vamos supor que eu tenho o perfil do Flávio. Clico no botão direito. Abri em um navegador separado. Aqui, eu vou ter todas as postagens que o Flávio postou nesse grupo. Galera de Deus, galera do grau. Olha que interessante. Ó. Às 7 horas, ele postou essa. Às 17 horas, ele postou essa. Dia 20, ele postou essa. E aqui está todas as reações, tá? E aqui nós temos aqui, vou falar no balancete, né? Aqui nós temos aqui os relatórios das publicações. Então, olha, eu tenho muito mais para te ensinar. Não se esqueça que através do site A Vitrine, você vai aprender muito, muito, muito. Mas para que você não perca nenhuma de nossas aulas, é necessário você se inscrever no canal, porque aí você não vai mais perder, tudo bem? Olha, que você tenha muito sucesso, que Deus te abençoe, que você nunca desista do plano de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu sou Insel Lopes e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fica com Deus.